E o ministro Teori Zavascki também determinou a abertura de inquérito para investigar o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, e o deputado federal Marco Maia, do PT. Os dois dirigiam a CPI mista da Petrobras e foram acusados pelo senador cassado Delcídio do Amaral de impedir convocações de empreiteiros para depor na comissão.